Olá, eu sou a Andresa Carvalho e hoje eu vim mostrar um equipamento pra você que eu consigo trabalhar gordura localizada associado com o tratamento de falácido esticular. Fantástico! O equipamento de hoje é o Narnia. O Narnia a gente vai ter uma ultracaptação associado com a radiofrequência. Então eu tenho uma ultracaptação com a potência de 90 Vaz e a frequência de 4 MHz, 3 MHz ou 650 KHz onde eu vou selecionar de acordo com o meu objetivo e a camada de posa da minha cliente. Após realizar o ultrassom eu posso vir logo em seguida com a radiofrequência. Então eu não vou ter um tecido ticular flácido. Eu consigo trabalhar, deixar esse tecido harmonioso. Eu não preciso ter dois equipamentos pra diminuir o tecido da minha cliente. O equipamento também disponibiliza de uma ponteira facial, onde a gente vai conseguir trabalhar a falácido esticular da minha cliente. Então eu tenho uma ponteira corporal pra diminuição de camada de posa e falácido esticular e a ponteira facial, que também eu consigo trabalhar com ultrassom aqui na face. frequência. Essa é uma das opções de tratamento. Eu vou realizar agora pra vocês a demonstração de um tratamento corporal. Vou preparar a pele da cliente e vou colocar os parâmetros no meu equipamento. Vou selecionar a função corporal. Coloco a frequência de acordo com o meu objetivo de tratamento, se vai ser 650kHz, 3 MHz ou 4 MHz. E o tempo de aplicação. Eu posso selecionar também qual é a tecnologia que eu vou usar no meu tratamento. Se vai ser a radiofrequência ou a ultrafrequência. Ele me pede também os parâmetros de 650kHz, 1.200kHz ou 2.400kHz. Como eu vou trabalhar corporal, eu vou deixar 1.200kHz. Após a aplicação, eu posso vir com outras técnicas também. Utilizo a radiofrequência do equipamento ou associo a outras tecnologias. Pra fazer um abdômen, a gente vai precisar dividir em quadrantes. Então eu realizo uma parte, depois eu venho, seleciono a área novamente e realizo o outro quadrante. Se você tem alguma dúvida sobre esse equipamento ou outras tecnologias, deixe aqui nos comentários e deixe também sua sugestão para os próximos vídeos. Acesse nosso site www.ispsaude.com.br ou entre em contato no 0800 70 70 010. Até o próximo vídeo! Acesse nosso site www.ispsaude.com.br Obrigado.